Oi, Loucos, pois Jesus, chegamos aqui no canal mais louco do YouTube para te abençoar com algo do coração de Deus, direto do quartinho de oração. Hoje eu quero falar sobre legalizando o proibido. Estamos hoje muito tristes, nessa semana, ao ver que o Supremo Tribunal Federal está legalizando o porte da maconha no Brasil. Eu cresci num país onde ser chamado de maconheiro era o fim. Era preferível ser chamado de qualquer outro nome, mas o nome maconheiro, aquilo que um maconheiro faz, sempre esteve diretamente ligado e associado a desordem, vagabundagem, a não querer trabalhar, a ser uma pessoa lerda e todos os outros nomes que você puder imaginar. Eu cresci nesse Brasil, onde era um palavrão, era um xingamento que, inclusive, levava as pessoas até a processar umas às outras por conta dele. Hoje, na verdade, eu não sei nem para que nós temos um Congresso. O Congresso Nacional é que tinha que votar as leis, mas o Supremo está lá aprovando algo que é completamente contrário ao que o Brasil crê, porque o Brasil é um país completamente conservador, é um país que, ainda que o povo não serve a Cristo como deveria, mas não gosta de agendas progressistas como essa, mas o Supremo vai lá e libera o porte da maconha. Isso é só o início, gente. Aí, agora, os policiais vão ter que andar com uma balança, aí te pega com maconha, aí vai pesar para ver se ultrapassou o limite, se ultrapassou, você vai preso, se ultrapassou... Gente, isso é uma safadeza. Sabe o que é isso? Isso é legalizar o errado. Legalizar o errado. É como se... Onde passa boi, passa boiada. Eu sempre ouvi esse ditado. Se está legalizando agora a maconha, daqui a pouco legaliza o aborto totalmente, daqui a pouco legaliza... Tudo! Tudo o que não presta! Tudo o que não presta! Eu estou vendo, na Holanda, tem um partido lá que está lutando para conseguir a pedofilia. E eles já conseguiram autorização por lei para praticar sexo com crianças, com adolescentes de 14 anos para cima. Ou seja, o mundo está só dando lei para aquilo que já era feito escondido. Ei, se nós não levantarmos nossa voz, em que mundo nossos filhos, nossos netos e bisnetos serão criados. Talvez você é solteiro, você não está preocupado nem com isso. Mas eu tenho um neto de quase dois aninhos. E eu não quero que ele viva essa realidade. Por isso é hora da igreja de Jesus abrir a boca e falar não. Ainda que o nosso não não vai valer de nada, ainda que o nosso não vai cair no eco, no vazio, mas não podemos simplesmente assistir e falar assim nossa misericórdia. Não, não é nossa misericórdia, não. É abrir a boca. O apóstolo Paulo fala condene as obras das trevas. Obras infrutuosas das trevas. Não aceitamos um Brasil com drogas. Não aceitamos um Brasil com aborto. Não aceitamos um Brasil com ideologia de gênero. O Brasil é do Senhor Jesus. Pai, nós abençoamos a nossa nação. E nós pedimos, ó Pai, que esses homens que estão com a mente tão possuída pelo mal e que estão tão afim de legalizar o errado, que eles possam ser tratados pelo Senhor. Que eles vejam o grande mal que estão causando para a nação. E que o povo brasileiro ergue a sua voz. Os cristãos erguem a sua voz. Ajuda-nos, Pai, a não somente assistir a essa tragédia. Em nome de Jesus. Você gostou do vídeo de hoje? Se gostou, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Manda esse vídeo para muita gente assistir. Passa na loja do Lucinho e adquira esse livro Em Defesa do Sexo Incrível. O melhor livro que eu já li sobre sexo. Tanto para solteiros, quanto para casados. Temos também essa bíblia linda. A Bíblia em Ação. Que são as 200 principais histórias da Bíblia. Desenhadas pelos desenhistas da Marvel. Camisetas como essa, Adore. E na loja do Lucinho, comprando acima de R$ 170, o frete é grátis para todo o Brasil. Quero te convidar também para vir para Israel conosco. Vamos agora em setembro para um cruzeiro marítimo pelas ilhas gregas mais lindas. No mês seguinte, em outubro, vamos de novo. Mas agora para Dubai e Israel. E no mês de março, nós vamos para... Março de 2025, nós vamos para Turquia e Israel. Acesse agora o site viajacolucinho.com.br Faça sua inscrição. Veja lá toda a informação, o roteiro de cada caravana. Escolha a sua. E venha com a minha família andar nos lugares onde Jesus andou.